Elas aqui pela sua TV, Claré, e como eu prometi, eu volto agora com uma matéria super especial pra vocês. Já estamos em novembro, o final de ano se aproxima, e nesta época do ano é como o quê? É como a gente querer ficar perto da família, dos amigos, das pessoas que a gente gosta. E por conta disso, o número de reuniões aumenta. E a preocupação de quem recepciona é qual? É fazer algo bacana, algo diferente, que as pessoas gostem, se sintam bem. Mas daí você me pergunta, Vlada, mas como que eu posso fazer isso, né? Como que eu posso fazer algo diferente pra minha família, pros amigos? Eu vou ser sincera pra vocês. Eu também não sei, mas vou aprender junto, que pra dar essa aula pra gente, eu tô com ele aqui, que é expert no assunto, Diego Martins, Foca para os íntimos. Boa tarde, Foca, um prazer ter você aqui no Elas. Boa tarde, Vlada, boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu volto a programar Elas e poder contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento. Foca, o sucesso de qualquer festa, de qualquer recepção, tá na organização? O sucesso está na organização. Não existe um evento, um jantar, um almoço, uma recepção bem sucedida, se ela não for muito bem planejada. E uma mesa bem criativa, bem decorada, é meio caminho andado pras pessoas que estão no nosso convívio se sentirem bem, se sentirem como se estivessem na casa delas mesmo? Exatamente. Você vai mostrar pra pessoa, da forma que você recepcioná-lo, o quanto ele é importante pra você. Quanto mais cuidado você tiver nessa recepção, mais importante a pessoa, o seu convidado vai se sentir. Tá certo. O que você preparou pra gente hoje, pra mostrar pro nosso público que está em casa que eles arrasarem nessas recepções aí de final de ano, seja algo mais informal, algo mais sério, mais formal, né? O que você preparou pra gente? Ótimo. Na primeira situação que nós temos aqui, Vlada, eu montei uma mesa básica, uma mesa simples, como se a gente fosse servir uma entrada, você recepcionar as pessoas com um pãozinho, um patezinho, uma manteiga, e em seguida servir apenas um prato. Então, essa aqui é a nossa primeira situação. Então, você colocou uma toalha aqui, escolheu uma toalha branca, as pessoas escolhem a toalha de acordo com o que elas gostam em casa, é isso daí, né? Exatamente. No nosso caso aqui, eu coloquei uma toalhinha branca, mas nada impede de você também usar a sua criatividade. Por exemplo, você vai servir um prato típico italiano na sua casa, e você de repente também tem uma toalhinha xadrez guardada, acho que fica ótimo e de super bom tom você colocar essa toalha no dia. Certo. Certo? Aqui no nosso caso, nós colocamos uma toalha branca, e a primeira etapa, vamos falar sobre os talheres, né? Sempre a faca do lado direito e o garfo do lado esquerdo. A gente deixa alinhado com os dois dedos aqui do cantinho da mesa, lembrando que o corte da faca sempre para o lado de dentro. Vamos supor que vai ser servido uma entradinha antes, um pãozinho, um coverco, né? Então, tem que vir sempre aqui do lado esquerdo o pratinho de pão, tá? O pratinho de pão, ele pode ser redondo, pode ser quadrado, não tem problema você, você pode colocar dessa forma aqui, a gente colocou, né? Por simples opção. E essa aqui seria a faquinha da manteiga. Ela vem ao lado direito aqui do pratinho de pão, com a serrinha com o corte para fora, dessa maneira. Também existe a opção de, se você tiver em casa, ao invés da faquinha, nós podemos utilizar a pazinha, que também tem o mesmo efeito. Aí ela pode ir ao centro do prato, que vai ficar um pouco mais difícil. Então, não tem problema, ela vira ao centro do prato também. Esse prato, nós chamamos de soplá. O que é o soplá? Ele é um prato que fica do início ao final da refeição. Ele é um prato maior, onde os pratos que vierem na sequência, eles têm que caber dentro desse soplá. Então, ele é um prato que serve de base. Então, ele não sai da mesa. Ele fica até a sobremesa. Ah, eu não tenho soplá. Não tem problema. Vamos montar essa situação. Você coloca o guardanapo diretamente na mesa. Não há necessidade, a obrigação do soplá estar na mesa. Então, você vai servir o prato direto aqui, não tem problema. O convidado vai se sentar no início. Ele vai pegar o guardanapo, vai abrir e vai colocar no colo. E, na hora que vier o prato, vai ser colocado direto sobre a toalha. Correto. Ok? Lembrando que é sempre muito bom a gente deixar, pelo menos, a taça ou o copo de água na mesa. Que é o básico. E aí, ele vem na direção, aqui mais ou menos, da ponta da faca. Dá uma certa distância e coloca na direção da ponta da faca. Tá, então. Essa foi uma sugestão de uma mesa um pouco mais simples. Agora, a gente preparou uma outra opção também, né, Foca? Para quem quer fazer algo mais sofisticado, vamos estar mostrando também como fazer essa montagem da mesa. É isso? Isso, exato. Nós vamos mostrar uma segunda situação, onde seria aquele jantar que a gente tem mais opções. Nós temos mais pratos para servir com entrada, com pelo menos dois pratos ou até três pratos aí, sendo uma entrada. E com sobremesa também, com os talheres de sobremesa. Vamos lá, então. Então, para você que está ligando a sua TV agora, você está com o programa Elas. Eu estou aqui com o Diego Martins, mais conhecido como Foca, que hoje trouxe sugestões de como montar uma mesa bacana aí, para o seu final de ano, para você estar recebendo os amigos, a família, as pessoas queridas. Vamos, então, para a nossa segunda sugestão de mesa. Vamos lá, Foca. Exato. Esta situação que eu preparei, vou explicar a sequência do que vai ser servido. Primeiramente, vale frisar que a gente nunca vai colocar na mesa os talheres que não serão usados. A gente só vai colocar aquilo que realmente tem utilidade para aquilo que eu vou servir. Nesse caso, a primeira opção a ser servida vai ser ou um creme, ou um caldo, algo líquido, que precise ser consumido com uma colher. Então, a colher, ela está aqui do meu lado direito. Ela vem alinhada com a base aqui das facas, que eu já vou explicar o porquê que elas estão aqui. Então, ela vai ser a minha primeira opção. Lembrando que eu chego numa mesa, ela tem tantas opções, vários talheres... Às vezes a gente se confunde, não sabe o que a gente vai usar primeiro, né? Por onde começar, né? Não entre em pânico. É simples, é fácil. Primeira coisa, não entre em pânico. Depois vamos ver o que a gente faz. É mais simples do que a gente imagina. Aliás, essa montagem, ao contrário do que nós imaginamos, ela foi feita para facilitar a nossa vida. A mise en place, a etiqueta, ela tem todo um porquê. Nesse caso, a gente sempre vai utilizar, a gente vai começar com os talheres de fora para dentro. Nunca vai ser servido, você deve servir um prato, que a faca que está aqui no meio vai ser utilizada para aquele primeiro prato. Sempre vai estar na sequência para facilitar a vida do meu convidado. Então, para não errar, sempre de fora para dentro. Exatamente, de fora para dentro. Nesse caso, vai ser servido um caldo, um creme, uma sopa de entrada. A colher está aqui. Vai ser o meu primeiro talher a ser utilizado. Depois que eu terminei, né? Quem estiver servindo vai retirar com aquela cubuquinha, com o prato de sopa, enfim. Ela sai de cena. E aqui, nós vamos esperar o nosso segundo, na verdade, o nosso primeiro prato, né? Essa aqui nós chamamos de entrada, não como prato. Claro. Então, o primeiro prato, eu já percebo pelo formato da faca diferente, que é um peixe. Essa aqui é uma faca de peixe, ela tem um formato diferente. Ela não tem corte, não tem serra, né? Porque, na verdade, para o peixe não há necessidade. Essa faca, ela deve estar, novamente, vou repetir, ela tem que estar alinhada com a base da faca de mesa, aqui do lado direito. Porém, o garfo de peixe, ele vem aqui ao lado do esquerdo do nosso garfo de mesa, só que ele não, ao contrário da faca de peixe, ele é alinhado pelos dentes, não pela base. Correto. Então, a gente vê que tem uma diferença aqui. Então, a faca a gente alinha pela base e o garfo pelas cedas, aqui em cima, né? Exatamente. Veio o primeiro prato, veio o peixe, terminei, coloquei os talheres sempre nessa posição, em cima do prato. Ah, isso é uma boa dica. A gente nunca, então, deve colocar, por exemplo, o garfo de um lado e a faca do outro, sempre juntinho, quando a gente terminar. Exato. Voltando a falar da etiqueta, ela veio para facilitar a nossa vida. Às vezes, você terminou a refeição, ir num restaurante e o garçom não tira o seu prato. Por quê? Porque, às vezes, você não deu o sinal para ele. O sinal, um sinal não verbal, né? Que a gente pode dar para quem está atendendo. Eu coloquei os talheres paralelos um ao lado do outro, isso quer dizer que eu estou satisfeito.